Beleza, faltou a M8 e os carros da polícia agora Esse carro aqui é bonito né mano, mas pena que ele é manco Live tá travando? Ué, do nada começou a travar a live Ó o Viper aí Aqui tá normal, não tem nem sucata Esse Viper aí era o cara da polícia que mais amou Salve Gabudo Se o Viper tá andando assim, esse quase bateu 270 Carro da polícia andando bem mesmo E antes que chore, tem que ser mesmo, tá ligado? Se for pra dar hate, fala assim A culpa é do Gabi Ah, toma no cu Não gostou? Otavinho, obrigado pelo recebo de 22 meses mano Ando lá Ando lá P.V.Play, não teve nem corrida Interação, trocação de ideia, tá ligado? Diversão Entendeu? Foi engraçado pra caralho Vai ter história aí pros outros fazerem E resolver o que que tava acontecendo aí pra um monte de gente Envolveu mais de uma cidade O caralho é quatro Ô Faca Nelo mandou dois reais Qual o carro agora que faltou? Coloca um carro rosa Não, deixa eu botunar aqui Eu tô tunando todos, tá? Até o da polícia Porque a polícia pode tunar o carro também Mas assim Vamos ser sinceros Mesmo com o carro da polícia sendo melhor Pô, todo mundo aí Não é melhor disparadamente Tipo assim Um tá andando 280 e o outro 400, tá ligado? É melhor num nível de Vamos ver agora Mas num nível de 30, 40, velocidade E outra Mesmo com a polícia sendo 100 de velocidade a mais Os caras tão às vezes perdendo Esse aqui é o de Detroit, né? Então Meu amigo, descartando Esse aqui eu acho que é 300, não? Olha Já tá em 270 aqui Nossa 290 Tá andando 20 Tá andando 10 a mais do que a Ferrari 10 a mais do que a Ferrari Meu amigo, tá Tá broken 291 Andou 10 a mais do que a Ferrari Não é Tipo assim Se comparar Se comparar com a Ferrari Que é 280 e Quanto que foi? Esse aqui tá andando 10 a mais, pô Nem isso, né? Não é Não é discrepantemente Eu achei que ia ser uns 30 Se fosse 30 ainda tava bom, na real 2, 8, 5 Tá andando então 6 a mais 6, 7 a mais E CS mais? Nem tá ainda Hã? Como que é a A carro da polícia lá? É Delta? Não, não tá esses ainda Como assim? Ah, esses ainda É do GTA, mas não tem categoria Ah, tá Como que é os da polícia lá? Também não lembro Sabe de nada, hein Que bom que eu cheguei aqui É Deixa eu ver aqui, mano Qual que é o Como, gente? Senão eu vou me perder Muita informação Mano Como que é? Tá Qual que é o nome? PGT322 É, eu acho que não mexeu, né? Nessa aqui Deixa eu ver Vamos ver se mexeu Que engraçado Essa tá andando mais que a do Tiringa Ah, porque são... É o mesmo modelo, mas com... Vamos ver Essa aqui era pra tá pegando a mesma coisa do Viper Mas eu acho que não tá, não Vou botar Tá, tá sim Agora tá certinho, mano Não, tá andando mais do que o Viper Que isso? Mano, tá... Caralho, tá andando mais do que o Viper Peguei 300 Ah, aqui... Não, impossível Fiquei Mas tu deve ter passado... É Mas bem que o Kik não funciona Não funciona o Kik Sei lá Não sei, pegou 300 Não sei que monte de grito fez, mas eu tô andando na mesma reta Usando mod gráfico, sabia Tá... Então vamos ver... Essa aqui é a melhor VTR da polícia até agora Só falta experimentar a... O Corvette Como que é o Corvette? Não faço ideia M8 eu já testei, mano Não, não é Delta, pô Tem alguma... Tem alguma coisa com o nome É o que eu não sei Eu lembro... Vocês tão bem ruim de memória, né mano? Porque... Os caras falaram da última vez aqui Não tem nem tanto tempo e vocês... E... Alguém pegou, Magrinho, Christian Sei lá quem pegou, mano Não é Corvette Delta Não tem nada a ver, mano Não sei nem porque eu digitei isso Bugatti tá pegando 345 Não sabia nem que tinha Bugatti na cidade Não vou digitar isso aí porque não é isso aí Melhor eu tentar olhar aqui e ver se eu acho Do que ficar tentando digitar isso aí, mano Obrigado, Anubis Obrigado, eu fiz frito pelo sub Obrigado, Anubis Obrigado, eu fiz frito pelo sub Não é possível, mano Não é... Não é... É isso? ZR 2019? Será? Não é, mano 2019 ZR... Deixa eu tentar Não é também Não é... Não é... É... Que... Não é... Não é... Não é... Não é... Eu já falei... Mas é isso que vai dar pra ver as pessoas aqui 2019 ZR1 Obrigado Gira, você é o cara Beleza, vamos testar esse aqui Vamos ver Hummm Vou andar sempre pelo mesmo Melhor carro O melhor carro É esse aqui Andar mais até do que o Que é um pouco a Porsche Ainda assim é 10 a mais do que a Ferrari, tá ligado? O que vocês acharam? O melhor carrinho Mano, se alguém ficar mandando pra testar um com escada 02 Coisa que não existe Eu vou banir O da Interpol tá igual a esse aqui, mano Bom, temos aí um top 1 tirando da polícia Temos um primeiro lugar Ferrari Segundo lugar Primeiro lugar Primeiro lugar Ferrari Segundo lugar Obrigado por estar comigo todos os dias e todos os momentos O Type O Jaguar Top 3 Obrigado Top 3 Lambo Top 4 GTR Não é isso? Top 1 Top 1 Top 1 Ferrari Segundo A gente já tem então a procedência dos melhores carros Tirando da polícia E lembrando que esse aqui é o mais top da polícia Os outros não andam tanto Tá ligado? Não tem Bugatti, mano Não tem Bugatti, eu acho Não tem Não, eu acho não Acho que não tem Onde vocês viram Bugatti, mano? O carro da Interpol eu não sei qual que é, mano Só se o Gira souber qual que é aí um carro da Interpol, mano Ah, moto? Foda-se, né? Moto é moto, pô Moto já é roubada Só por... As curvas pra mim tá de boa, mano Eu gostei dos carros Fazendo uma curvinha ali naquela... Essa curva aqui, ó Que é a única que eu fiz, né? Ô, Wellington Obrigado, Anubis Obrigado Tem? Ou não tem? Não tem, né? Beleza Opa Opa, FBI Porra, deixa eu testar o carro da... da... Esse aqui é da polícia, tá? Esse aqui é da polícia, tá? Ah, é, mas com o comandinho do V-Speed aí tudo vai mudar esse carro tá andando igual a Delta, mano esse carro tá andando igual a Delta, tá? vai vendo tá andando igualzinho a Delta esse carro aqui, chat igualzinho, igualzinho, igualzinho aquela, no caso a Delta que eu falo é, né? que que é isso, bicho? caralho, pra correr, meu parceiro saudades mesmo do Bye Bye Policy mas aí era desbalanceado, pô tem um carro igual a esse blindado? da polícia? mentira deixa eu botar meu nome de Miguel Miguel beleza faz as coisas novas, agora você volta live aí boa sorte, irmão sim aí é foda, né, mano? calma aí os carros já estão pra alugar, já? deixa eu ver um negócio aqui mas tem um blindado novo, né, mano? deixa eu ver lá na concessão de lá de baixo aí é sacanagem ué, sacanagem se é você achar que, né? a única vida é um morango, pô caiu de paraquedas, pô tá todo mundo de férias, rapá tá todo mundo de férias quem não tá de férias é como nossa, e já tem ele aqui pra alugar, galera, ó compensa, tá? esse aqui é o segundo melhor carro só perde pra Ferrari compensa, pô cabelo segundo melhor carro e a Ferrari, não tem? tem os dois melhores carros da cidade, mano para alugar literalmente, mano tem os dois melhores carros da cidade, mano não, você não vai pegar isso aqui, né, meu amigo? tem uma maravilha ali na tua frente, mano confia em mim, mano vai ali, ó os dois melhores carros estão ali, pô tá ligado? eu acredito no seu potencial, mano eu sei que você tá subindo caralho, o painel tá... porra, não é esse mais, tá? não sei que você tá namorando não, pô meu amigo, eu não vou testar a R34 volta lá e assiste que eu já testei os carros, mano top carros primeiro melhor carro da cidade Ferrari segundo esse aqui é o novo esse aqui entrou hoje que é o Jaguar terceiro carro Lamborghini Huracan quarto carro GTR R35 o R34 é o sétimo melhor carro a galera já tem até a tabela dos carros aí porque assistiram a live estão assistindo, tá ligado? não aguento mais, mano entendeu? aí, tava tendo uma joalherinha lá em Detroit, mano onde que fica a joalherinha de Detroit? eu vi um anúncio ali eu fiquei curioso pra saber porque eu não sabia nem que tinha joalherinha em Detroit joalherinha em Detroit, mano onde que fica a joalherinha aqui em Detroit? não onde é a joalherinha? não era pra ser um diamante? não 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 tem nada aqui, ó ué e como é que eu sei onde é a joalherinha aqui? hehehe ah, mano mas anunciaram joalherinha em Detroit interditada não sei o que é mano, e agora, Giovanni? porque não tem nada no mapa não tem nada é um lugar que não tem símbolo não tem no mapa a da cidade aqui também não tem? aqui também não vai ter não é da capital? tava escrito Detroit, mano aí eu fiquei curioso porque eu não sabia a região da loja não aqui é loja cadê essa joalheria, mano? ah, me puxaram olha ah mano, que da hora a joalheria fica bem aqui nesse ponto de baixo aqui caralho, mano só que aqui não tem tipo um prédio, né? como é que a galera... caralho é o mesmo a joalheria da cidade só que é o mesmo interior, pô só que é maneiro porque é num lugar diferente, né? ninguém aguenta mais, mano aqui é um quadrante diferente pros caras trocarem tiro só que aqui é o seguinte aqui não tem zé prédio, né? aqui é mais rádio de core, né? pelo menos... não, se bem que se o cara vier por aqui, ó não, dá pro cara... mano mano papo reto pixel de direita aqui, ó mata nunca, tá? aqui não mata nunca, tá? aqui não mata nunca, tá? aqui não mata nunca, mano claro que é, ainda tem mais lugar pra se esconder pô, o cara nem vê uns beco maluco aqui ui deixa eu ver se tem mais algum lugar aqui propício o prédio aqui não tem como subir, né? ou tem como? tem como sim tem como subir nesse prédio aqui mas aí não compensa porque... mano, se o cara for muito bom ele consegue subir aqui se botar um ônibus ali aí ele consegue pular pra cá, ó só não pode errar o pulo tá ligado? e aí é isso, né? porque não tem pra onde ir aqui não tem pra onde ir mas dá pra ir e voltar de boa, mano só o cara saber pular só que aqui, né? tem nebras, né? porque, porra, não tem... opa, tem sim, calma não tem, não será que eu consigo subir aqui? não consigo isso aí é louco, mano caralho, olha caralho, eu gostei, mano ué ué ah, tá, é aqui mano, os caras vão fazer uma joia aqui, bicho tá, pode puxar aqui como é que é? olha lá, velho eu acho que cancelaram a joia cara, eu não acredito essa joia aqui grava um ID aqui, ó 374 é a menina do dinheiro é a menina do dinheiro agora, cadê o pixel dos caras fora? é todo mundo dentro, mano? e se pegar esse... porra, mano 374 isso aqui é a área da joalheria? mano, vocês acham que isso aqui não é? mano, tem muito lugar aqui que dá pra se esconder só não dá pra trocar um tiro tipo... é, aqui o LV isso aqui é um banco mesmo? não é um banco a estação de trem de Detroit? onde é isso? o... 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 o Christian estação de trem restrita por atividade criminosa eu quero ver isso estação de trem Sofia? ai, vou bonitinho sem querer quer sub? em Taltome quer 27 meses de sub? em Taltome obrigado, Cadu pelo re-sub GB Araújo obrigado entrou hoje? o que que entrou hoje? estação de trem? cara, mano que nem me merda também, né, mano o que que é, porra? filha da puta peixão, peixão obrigado, Pedrinho eu vou seguir as linhas do trem né, mano porque eu não faço ideia beleza, achei eu achei olha ta rolando um arpezinho rapaz, eu to sendo privilegiado aqui eu vou contar todo o dinheiro, cara é o que? ah cara, eu não tenho que reclamar, não vei olha não, na fundo ainda pediram alguém olha isso aqui é igual o burro aí Cara, é maneiro quando a gente faz ação num lugar diferente, vou te falar, se não tiver ele aqui, é muito bandido isso aqui, hein? O cara fazendo, mano, é muito massa quando você me ama. Não, eu tô viajando lá na... Lá, eu faço aqui, pô. Um de vocês dois aí, tem uma água aí pra me arrumar aí, pá? Água? Sim. Não, eu tinha, mas eu era bebi, você tinha o pé do combinho aí, né? Rapaz, eu fui lançado, o parceiro seu lançou eu ali, que eu tava daquele jeito. Fala com o policial ali, você não pode comprar aí na lojinha ali, ó. Eu tava indo na lojinha, pô, aí o cara não deixou ninguém comprar, mano. Olha que da hora, mano. Deixa eu me já, pedi, chat, quem não der sub é corra. Coisa boa. Subição todo mundo, hein? O cara que tava lá dentro da lojinha ali, o refém que tava na lojinha lá, sabe o que aconteceu com ele? Ah. Os caras abandonaram a lojinha, mataram o refém, pô. Que isso, cara? Ah, não poderia ter sido você, tá legal? Não, mas isso aqui é foda, isso aí nem sei, você pode fazer isso, rapaz? A gente não faz, mas tem uns loucos aí que... Irmão, eu vou falar, velho. É o seguinte, é o seguinte. Abaixou ou aumentou? Abaixou ou aumentou? Fala aí. Vou fazer o seguinte. Ah. Pra quando? Tu vai dizer ao policial ali que tu tá com sede. É o outro aqui do meu lado, então. Ah, é pra falar que eu já tô precisando de água. É o de joelho, hein? Uma água. Pra mim só... Fala pra ele trazer quatro combo. É. Esses metropolitano correndo igual imbecil. Pera, mas aumentou o valor, né? Bom pra quê? Pois é, pô. Eu fiz lá o bugger shot lá, cara. Do outro lado lá, é... Se você prestar bem atenção, você faz a mesma rota duas vezes, pô, com uma carga. Então, cuidado com o bugger shot que vocês andam, viu? Estou sabendo que tem muita criminalidade por bugger shots. Ah, eu tô... Pois é, pois é. Pô, deixa eu falar assim. Tipo, ó, vocês não... Mas a última vez aí que eu fui na lojinha, os caras não zoaram, não, pô. O cara me lançou cinco contas ainda, pô. O cara uma vez... Pai, é que assim, pô, lojinha é ação pequena também, tá ligado? Aham. Comparado com essa aqui. Tipo assim, o cara lançou eu cinco ainda, ia sair feliz pra burra. Não, teve uma vez que a senhora não conseguiu puxar, me largaram lá e eu fiquei uns dois minutos parado, sem saber nada. Os caras são safadas, né? Toma aí, tu água. Tamo junto. Tamo junto, aqui é tudo nosso, nada deles. É isso aí. Vocês só estão aqui porque vocês estavam no lugar errado na hora errada. E o meu cônio? Ah, eu não ligo não, parceiro. Nossa, é contra o sistema, tá ligado? É, isso aí. Tu pedindo se comprou, foi o tarão? Eu não vi não, tu pedindo se comprou, foi mal, viu? Tô me lembrei dos caras aqui, tá? A gente tá tomando tempo dos coitados aí, mas tem nada não. Ah, pô, eu tô tranquilo. Você é essa, né, parceiro? Não é uma coisa de você, não. Nossa, o parado é só contra o sistema, parceiro. Não é contra vocês, não, tá ligeiro? Uma coisa que eu tenho aqui é tempo. Eu sou eu tô ligado, parceiro. Mas quem manda é o cliente. No instante a gente vai resolver isso aqui. Pera aí, a gente já vai. Eu viajei! Como é? E aí, já pode fugir ou não? Estão esperando o quê? Bora, vamos. Você, Tio Xander, bora. Bora, rapaziada. Ih, ih. Bora lá. Levanta aí, parceiro. Quem é de Sergipe digita dois. Quem é do Acre digita três. Quem é de São Paulo digita quatro. Quem é da Bahia digita cinco. Quem é do Rio de Janeiro digita um. Quem mora em Rondônia digita doze. Quem mora no Rio Grande do Sul digita... Quinze. Quem mora em Portugal digita... Cem. Quem mora em Recife. Vinte e três. Gaelas de Manaus. Noventa e nove. Ah, vai tomar no cu. Todo mundo está morando em todos os lugares. Minas Gerais. Digita zero. Beleza. DDD. DDD da cidade de vocês. Pronto. Aqui acabou. O DDD. O DDD. Agora não tem erro. Por exemplo, DDD 21. Quem mora no Rio. DDD 11. São Paulo. Tá ligado? Justo. Tá ligado? Justo. Calma aí. Três. Três encaralhados ali que falaram é de... É de... É de Portugal? Falaram três não sei o quê. E quem mora na puta que pariu? Aí dito assim, é o socorro. Ó, pegou um refém. Os caras estão com o Viper aqui, hein, pai? Pô, mas os malucos estão tudo... Isso aqui vai dar merda. Pô, mas os malucos estão tudo bem. 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 Obrigado.